Vamos lá, testar o carro Ó, outra coisa boa, agora tem isso aqui Posso só pegar e desligar o carro quando eu quero Desligar o carro? Desligar o rádio Não sei se vai fazer desligar o carro ou desligar o rádio Opa, desculpa, amigo Opa, desculpa, Riders Escorregou aqui, cara Essa é a versão que você precisa jogar Ó o pescoço do CJ, confirmando É isso Mano, por que o CJ fica com a cabeça lá no alto E os braços lá embaixo nas cutscenes, olha isso Cabeça esticadona pra cima, cara Que isso, os braços mutantes, mano Tá parecendo o Patrick Estrela Não, e tinha uns filha da puta Fã da Rockstar Falando não, não, porque os mods nem chegam à beira Do que o remaster faz Tem uns mods bons Só que os cara nunca mostram os mods bons Isso me deixa puto Os cara pegam os mods cagados pra tentar usar de referência, velho Olha esse vermelho na rua, velho Tá pegando fogo na calçada, mano Hora de cortar o cabelo Com o Morgan Freeman, né Vocês lembram do Morgan Freeman? Olha o que aconteceu com ele Olha o que aconteceu com o Morgan Freeman, cara Primeiro que ele ganhou rugas desenhadas Que dá pra ver que não tem profundidade Aqui, ó, outra ruga desenhada que não tem profundidade Rejuvenesceu uns 30 anos aqui Sendo que na plot do jogo ele era pra ser velho Como muitos disseram, virou o Gil do Vigor Ó, isso daqui é legal Que dá pra ver o corte que tu vai fazer Antes de ter que fazer ele Vamos lá, acho que eu nunca usei esse cabelo antes no CJ Ah, eu não tenho esse cabelo Não tem dinheiro Não tem esse cabelo, é foda Tá, vamos dar uma barba Vamos dar uma barba, então, pelo menos Aê Merda ridícula é esse teu remaster aí Olha o jeito que tu tá segurando essa porra Ryder fumando com o dedão, velho Ele não tá nem colocando na boca Se liga Remaster, velho Rapaziada Tá tudo bem, cara? Agora eu entendi por que o Ryder tá tão puto no começo do jogo Alguém quebrou os dedos dele, velho O cara comendo a pizza com o nariz aqui Definitive Edition Hum, que cheirinho bom dessa pizza Isso daqui não foi muito melhorado a textura não, hein? Nossa, isso aqui foi muito aumentado com AI, mano Ó os bugzinhos que eu falo Olha aqui a diferença de uma coisa que tu vê que foi melhorada Tu consegue dar muito zoom e o negócio tá... Ó, em HDzinho Aí tu olha esse outro Hã? Não, calma aí Aqui tá em HD Como é que tá em HD agora também? Ah, não, peraí, peraí Queeeeee? Mano, que bom que eu gravei isso, velho Tô assistindo a live pra achar os bug do jogo, arrumar Pera, deixa eu ver micro-ondas Ah, não, micro-ondas Tu segue um merda VEGTABLE VEGTABLE É erro de impressão, rapaziada É erro, é erro Vamos comprar essa merda logo e ir embora daqui Deixa eu vomitar Tá lá Mano, o som Mano, os bracinhos do cara Os bracinhos do cara atravessando a roupa Take us back to the road, motherfucker Oh, I said, brave Hop in, CJ This ain't gonna be pretty Definitive edition Com licença No que que meu carro tá preso? Bora daqui, cara Esse lugar tá cursed já Eu pensei que ia ter tipo uma melhora dessas paradas Olha o jeito que o CJ segura shotgun aqui Olha os dedos dele quebrados Achei que ia ter ragdoll no jogo também Não teve Ah, outra coisa A câmera Coloco pra olhar o cu do CJ E ela auto se arruma Tipo, não sou eu que tô indo pra baixo de novo Ela tá indo sozinha Ela quer subir E reajustar Tipo, digamos Eu quero deixar no cu do CJ Não posso Seu DLSS tá zoando algumas texturas, Gema Tá querendo dizer que o jogo não tem textura zoada É apenas o meu DLSS Pronto Sem DLSS Que porra foi essa? Alô? O cara se jogou um pouco longe ali Aí, ó Geladeira cromada Essa é a geladeira remaster Ah, outra coisa A jaqueta do Ryder Parece que ele tá molhado toda hora, véi Tipo, o resto dos caras não brilha nem perto de quanto o Ryder brilha, mano Olha isso O Ryder, a roupa dele é feita de borracha, eu acho, cara Sei lá Ah, isso daqui eu achei da hora Esses fake 3D, tá ligado? Tipo, não é realista de forma nenhuma Tipo, olha o tamanhinho das coisas lá dentro Tipo, não foi muito bem feito, tá ligado? Mas, porra, ficou feio aquele ali Puta merda Fui elogiar e me arrependi imediatamente Ah, pera O que eu ia fazer? Eu ia dar uma olhada no interior do carro Ver como é que tava É, não tem muito detalhe, né? Não tem muito o que melhorar nem piorar aqui dentro Ó o lixo Hã? Mano, que efeito feio da porra Aquilo ali tem jogo indie que faz melhor, mano Ah, não dá, mano Cara, Rockstar não tá nem aí mesmo, né, véi? Eles não tão nem aí que os jogos, tipo Fizeram a história deles Foda-se Vamos tratar com o maior desrespeito a série Que se foda Fácil Direto Ó essa poça de sangue aqui Ó, as pegadas tão legal As pegadas tão da hora agora Mas, porra, o sangue tá, tipo Parece um PNGzão daqueles enormes E sim, o corpo sumiu durante a cutscene Você tem que pensar que isso aqui é um jogo feito em 2004 E em 2004 Esse jogo aqui teve mais detalhe e amor Do que um remaster dele Que foi sair milhões de anos depois E os caras não se deram o trabalho De, tipo, adicionar detalhe nesse mundo Se tu podia só copiar Ctrl-C e Ctrl-V o universo E melhorar as texturas Porra, já aproveita e melhora outros detalhes Tá ligado? Mas não Ah, inclusive essa daqui foi a melhora Deles Que, tipo, eles falaram Ah, vai ser igual ao GTA V Olha por que que é igual ao GTA V Porque tem isso daqui, ó Ah, mas não acabou pra mim Ah, mas... Aham! Nananana não Defende aqui o remaster Não, eu só quero saber Qual vai ser a exata defesa do remaster mesmo Porque, assim, não é um bug por meia hora É um bug por uma hora É um bug por minuto É o DLSS Só pode... Vou ter que desativar, velho Vou ter que desativar de novo Eu acho que deve estar ativado Ah, peraí Ó A pegada ficou por cima do cara A pegada sumiu bem na hora que eu fui olhar Mano 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 Tentei fazer isso com a minha mão nesse exato instante É impossível Não dá pra fazer isso aqui com a mão É, cara Pelo menos é divertido, cara Mas não pela razão que deveria, né É divertido pra mim Que gosta de ver o circo pegar fogo Eu adoro um bugzinho, né Vocês sabem como é que eu sou Fala, Grove Tamo junto, Grove Street For Life Ali o 9 Olha isso Isso aqui é muito foda, cara Eles mudaram... Eles colocaram o 9 no lugar na textura Mas não arrumaram o que dá o relevo na textura Então ainda tá o relevo do 7 Com a textura do 9 E aí vem maluco ainda tentar dizer que não foi preguiçoso Real parece que os caras não testaram O que é muito bizarro Reflexo na cara do... Olha essa cena Olha que foda Essa luz Será que eles pelo menos arrumaram a textura dos halteres do jogo Que são famosos por ter a textura errada? Ah, esse aqui tá em HD pelo menos Tudo bem Como é que tá esse cidadão aqui? Cara de óculos na academia Dando soco no bagulho Mas tudo bem Quem sou eu pra julgar? Aqui, os halteres Tá arrumado Tá arrumado, galera A tensão foi colocada Ó, ó a física aqui dos negócios Quando a gente bate neles Tá lá, porra Não queria entrar aqui não, irmão Cara, só tem o soqueira Como é que é, irmão? Como é que é? Com licença, irmão Com licença Não precisa prender boxe Pra deitar vocês na porrada Vamos levantar um pezinho aqui, vai Vamos ver como é que tá essas animações Nunca fiz isso Vamos ver como é Meu Cara, o que foi aquilo? Mano O pescoço do Cid Meu Deus Ele fica Olha, ele tá até Nossa, ele tá até tendo que se esticar, mano Porque doeu Vocês viram? A primeira vez que eu vi ele com uma expressão nesse jogo Deixa eu ver como é que ele tá Alô? CJ quitou Fiz alguma coisa? Não apertei em nada Foi esse o meu erro? Tá, é no E Ele aparece o cancelar E aparece o nível Ele não aparece como é que tu anda Ó o jeitinho Ó o jeitinho do macho Vamo lá, CJ Bora, CJ Bora, CJ Bora, CJ Bora, CJ Bora daqui Nada pra ver Definitive Edition Definitive Edition É um bug por segundo ou mais, véi Negócio é louco Aqui, ó Aqui, ó Que eu tô falando Da AI Às vezes a AI não consegue Entender o que que tava escrito E transforma nisso aqui, ó Aqui também, ó Parece até que diz Cuck Não, parece que diz Fuck Que isso, cara Só segurei sem querer o botão aqui, pô Relaxa A mãozinha A palma do cara De dois metros Mini dedo Cara, essas unhas eu não tanco, cara Eu não tanco essas unhas Ficaria tão melhor Se não tivesse Essa porra dessas unhas, véi Falou, rapaziada Não vou mais encher o saco de vocês Ó o Nando Moura Ó o que aconteceu com o Nando Moura Hã? Que isso, a polícia veio A polícia veio prender o Nando Moura Ó, tem outro Nando Moura aqui Vamos dar uma olhada nesse outro Caralho, o Nando Moura Tá felizão Mano, a barba de uma cor E o cabelo de outra É foda Pézinho atravessando o chão Já é de praxe Beleza Ah, eu arrumei a chuva, tá? Então, vocês tão vendo agora Que tá chovendo e tá aceitável A chuva normal do jogo é horrível A chuva normal do jogo Ela tapa a tela toda E ela é grossona e branca Ó, isso daqui é o da hora Esses efeitinhos assim Que melhoram as lojas Porque as lojas do jogo Era muito feia Vou fazer uma tatuagem Rapidinho aqui Vocês viram esse carro Surgindo aqui na minha frente, né? Ó, mas olha que da hora O interior das lojas A parede desse daqui Acaba aqui Só que a parede do outro É mais lá dentro do... Porra, aí tu quebrou Minha imersão, ó Rockstar Games Isso daqui também é confuso, né? São duas lojas do mesmo cara Que são iguais Uma do lado da outra E tem uma parede Separando ela Na moral, tem umas coisas Que não parece que foi remaster, mano Isso daqui não foi remaster, mano Isso daqui só tá aumentado O que era uma bosta É tipo, já era uma bosta A textura Eles aumentaram E mantiveram uma bosta Aqui, ó Não dá pra ler isso aqui Bora, vai Vamos dar uma olhada No cara que faz tatuagem Beleza Fala, parceiro Eu quero um... Uma tatuagem aqui Eu quero tatuar Grove Street na barriga Ô, tá ótimo Parece uma tatuagem mesmo, hein? Nem parece que é só um texto Escrito no Photoshop Um PNG De um texto Remaster Definitive Edition Sakura, Sakura Nase conani Kura Konari Moshita Beta lascai Por onde se passa Tasukes Fasete Kudasai Sakura, Sakura Nase conani Kura Konari Moshita Beta lascai Por onde se passa Tasukes Sosete